Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o PSDB em frente às grandes questões políticas do momento. Para uma avaliação das posições tomadas pelo PSDB, entrevisto o deputado estadual Pedro Tobias, presidente do diretório estadual do PSDB de São Paulo. Obrigada, deputado. Hoje é dia internacional da mulher. Eu tenho que começar com uma questão que envolve a mulher. Ano passado, o debate sobre a participação da mulher na vida pública, na política, foi intenso no Congresso Nacional. O que eu quero saber é no PSDB, que avanço que houve sobre essa participação da mulher na política e o quanto do fundo partidário o PSDB destina para financiar as campanhas das mulheres que atendem a esse chamado e querem participar da política. Olha, eu sou parcial, sou médico das mulheres lá, minha profissão é isso. Primeiro, o fundo partidário cortado faz um ano, vai demorar mais um ano. Nem para homem, nem para mulher em São Paulo tem um fundo partidário. Eu acho, mas eu, a favor, as coisas não é dada. Você quer lutar para conquistar as coisas. As coisas não é dada para todos nós, homem, mulher, que seja. Você lembra do seu jornal de atrás, não recorde. Você lutou para chegar na época machista. Mas o senhor está querendo dizer o quê? Que as mulheres que têm que lutar e sozinhas conquistarem? Eu concordo com isso, porque precisa... Pega o meu caso. Eu venci de Líbano, estudei fora. Venci como médico, segunda vez presidente estadual de partido, ninguém deu para mim isso. É, precisa lutar, trabalhar, isso, a vida, eu, mais gostoso com você, conquista as coisas. Mas se no PSDB, o senhor diz, não tem o fundo partidário, mas é óbvio que existe uma questão de base, sem um fundo para bancar uma campanha, de que adianta conclamar pessoas a participar. O partido tem uma forma de colaborar e ajudar aqueles em quem vê potencial. Como na política as mulheres estão sendo chamadas e existe na reforma política, inclusive um clamor para isso, a minha indagação, o PSDB se preocupa com isso ou diz a elas, conquistem vocês e se virem aí? Não, não, lógico, preocupa. Precisamos, a mulher participa não só de eleição, de diretório, de partido, de executiva, tudo isso. Mas negócio de dinheiro, especial esse ano, qualquer candidato, se vai pensar onde vai, não tem dinheiro, porque empresa não pode ajudar e fundo partidário só para administrar, para Brasil tudo. E nós, em São Paulo, faz um ano cortado o fundo partidário, vai até fim de ano também sem o fundo. Não adianta vender o ilusão, vai ser sapato suor para ganhar a eleição. Bom, agora vamos falar das prévias do PSDB para a escolha do candidato que vai concorrer à capital paulista, à sucessão de Fernando Haddad. Houve aí muita contenda, tem um pedido para uma impugnação, inclusive, da candidatura do João Dória. Eu quero ouvir do senhor, o senhor acredita que dia 20 vai haver o segundo turno e que, uma vez escolhido o candidato, o PSDB vai se unir ou esse que Procó aprofundou o racha no partido? Eu acho que o dia 20 vai ter o segundo turno, certeza. Espero nós, brasileiros, como todos os partidos, aprender a fazer disputa com o tipo prévio. Porque até hoje todos os partidos têm meia dúzia de caciques que escolhem candidato. E hoje tem qualquer cidadão comum, voto dele vale igual ao nosso querido presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que precisamos fortalecer a instituição de PSDB, não é pessoa de PSDB. Todos nós somos passageiros. E ao favor da prévia, tem algum... Mas o senhor acha que vai haver ou vai haver o fato de estar judicializado? Foi parar na justiça, uma coisa feia, né? Não, ainda não chegou na justiça. Complicado, né? Essa é a discussão interna. Eu espero que junta todo mundo, porque precisamos... Existe esse ânimo no partido? Lógico que tem esse ânimo. Se nós não mudamos, gente, o povo vai mudar a gente. Porque tudo o que está acontecendo no país, se nós não mudamos, não escutamos, pessoal da rua, de base, mesmo no partido ou fora de partido, vão ser mudados pela eleição que vem. O governador Geraldo Alckmin entrou nessa prévia. Ele publicamente, pessoalmente, entrou em campo e apoiou a candidatura de João Dória. A pergunta é, Alckmin acertou em assumir essa posição? Mostrando a preferência dele? Eu acho sem dúvida, porque Geraldo é um cidadão comum. Todo mundo pode escolher candidato. Fernando Henrique tem candidato. Serra tem candidato. Só Geraldo não pode ter candidato. Eu acho... Devia todos. Não fica no bastidor. Assume papel. Para eleitor. Fica sabendo. Esse candidato, apoiado por Geraldo. Outro, apoiado por outro. Isso é interno no partido. Eu não vejo... Foi criado na política na França. Precisamos, gente, avançar. Cada um fala ponto de vista dele. A pena tem exagero nessa prévia, porque nós não estamos acostumados ainda a esse debate, porque não sou inimigo no partido. Somos parceiro. Somos até prévia, tem dois ou três. Agora tem dois. Mas vamos, porque essa semana teve papo com outro candidato que perder o outro grupo político, porque acho que essa briga na época de eleição é natural. Eu não vejo como... Greve. Greve sem quebra-ônibus não existe. Greve sem pegar alguém na polícia, pegar ele na delegacia, não existe. Se não... O que greve é isso? Greve de freira lá aqui. Eu acho que precisa, gente, aceitar, assumir. Não podemos ser artificial. Ok. Em evento na Associação Comercial de São Paulo, Paulo Maluf elogiou muito Geraldo Alckmin, dizendo que apoia a Alckmin em 2018. É bom para a biografia de Geraldo Alckmin fazer aliança e ter apoio de Paulo Maluf? Eu acho não. Porque dia que foi condenado na França, eu, opinião minha particular, eu acho, não é momento, deveria se defender na França, hoje homem condenado, Brasil precisa passar no limpo. Não pode. A sociedade não está aceitando mais. Porque tanto Maluf, tanto outro, quem seja. Mas opinião minha, não. Bom, eu tenho aqui uma última questão. Aquela entrevista que o ex-ministro Gilberto Carvalho deu à Folha de São Paulo, ele falou uma coisa ali que mexeu com Aécio Neves, o presidente do PSDB. Ele disse que a empreiteira Andrade Gutierrez é a casa de Aécio Neves e banca as despesas do ex-governador de Minas Gerais, que é presidente do PSDB. Delação premiada da Andrade Gutierrez nessa operação Lava Jato assusta o PSDB? Não, eu acho, qualquer um Lava Jato com prova, se de PSDB vai ser processado. Eu acho, a sociedade não aceita mais resolver problema de jeito brasileiro. Mas não pode, qualquer delator sem prova fala, tanto contra nós, tanto contra PT. Eu acho, delação... Mas no PSDB vocês ficam assustados, o fato de Gilberto Carvalho ter falado isso sobre Aécio Neves, que tem a imagem que tem no Brasil? Eu acredito na idoneidade de Aécio Neves, até prova ao contrário. Mas se provar que está acontecendo no PT, eu acho que não tem amigo, não tem irmão, não tem ninguém. Alguém está culpado, precisa ser punido. Não é agora, caso Lula. Tudo que tem lugar, explicar para a sociedade como conseguir esse patrimônio, como é uma triplés, como é... Ele vem agora fazer manifestação, critica a juiz, critica a PSDB, critica a imprensa. Isso não podemos, a sociedade não está aceitando. Precisa vocês, imprensa, ajuda. Que seja, pode ser de PSDB, pode ser fora de PSDB, eu não defendo nenhum, não coloco minha mão na cabeça de nenhum filiado. Tem problema, vamos expulsar. Até expulsei um prefeito da Grande São Paulo, porque estava suspeito. Da onde, da onde? Filó, chama, perto de... Bom, tudo bem, tudo bem. Não me lembro o nome da cidade, a gente vai ver. Quer dizer, tomou uma posição. Tomei posição, fui expulso. Hoje saiu a expulsão dele, porque não podemos. A sociedade vai mudar a gente se nós não mudamos. E eu agradeço muito a sua entrevista, o vigor das suas palavras. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado e parabéns. Boa noite. Em seu nome, cumprimento todas as mulheres, Dia Internacional das Mulheres. Obrigado. Muito obrigada, boa noite. Estela.